Olá, internauta da TV Lança, está começando o Flágar de hoje. Hoje a gente começa com o Rogério Senna e no Bobinho dos Goleiros. Dá só uma olhada. E se Rogério Senna e não foge da brincadeira, do outro lado do muro, no Palmeiras, tem gente fugindo do trote dos companheiros. O gladiador Kleber que o diga. Cada um na sua onda. Cada um na sua prancha. Eu não vou lá no teu parco. Tu não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. E se correr o bicho pede. E se pegar é bicho sol. Cada um na sua onda. Cada um na sua prancha. Eu não vou lá no teu parco. Tu não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. E se correr o bicho pede. E se pegar é bicho sol. Bicho sol, tu é malandro. E malandro da mancada. Se é mancada, se vai. E brincadeira por brincadeira, vamos continuar no futebol paulista. No rachão do Corinthians tem de tudo. Se depender de Ralf e Bruno César, tem até três goleiros. Vai lá, vai lá no cacique zambar. Não tem que ir para a peca. Não deixa essa onda quebrar. Meu barco já vai navegar. Eu dou a partida. É isso. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. A gente faz gol. O time dos caras lá, o Bruno César, o Ralf fica embaixo da trave lá. Ele tira dez bolas de lá. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. E para completar o quarteto de ferro paulista, descemos a bachada e vamos até Santos. No peixe tem craque fazendo feio no rachão. E para encerrar o programa flagra de hoje, uma jogada genial do Meia Lucas. O garoto humilhou o zagueiro Miranda, que tentou revidar, mas fez feio. O garoto humilhou o zagueiro Miranda, que tentou revidar, mas fez feio. É isso aí, internautas, foi o programa flagra de hoje. Semana que vem a gente volta com mais cinco vídeos curiosos. Até lá.